Bom dia, maninha da putaria. E aí, você vai falar sobre a estrada aqui do Pitanguinha? Cara, eu graças a Deus, eu fico até com vergonha de falar uma palavra dessa. Porque, certo que nós temos inverno, bom nós temos. Mas vem uns cabaí que diz que vem botar pissarra. Bota dois carras de pissarra. Onde é que dois carras de pissarra vai fazer o caminho, rapaz? Aqui tem que ser no mínimo 20 carras de pissarra, rapaz. Nada tá se vendo que botaram lá no começo, deixaram certo no meio, botaram no meio, no fim não começaram, rapaz. E aí, o pessoal tudo reclamando do caminho, que não tem caminho pra ninguém andar certo, que nós tem chuva. Esse daí é o morado daqui do... Do ambiente aqui da avenida... Onde ele passa todos os dias pela aqui, né? Da avenida Paraíso. Da avenida Paraíso. E aí, rapaz? Você vai falar sobre o caminho aí? Rapaz, na verdade eu aplaudo o jeito que o maninho falou. Os homens botaram os carras de pissarra. E as carras furadas, olha aqui. Não passa nem, só passa a moto na marra. Inclusive, até um dia desse, depois da chuva você passou e tava até atolando, não era? É. Não era não, maninho da putaria? É, rapaz, inclusive, macho... É aqui, como assim, é aqui a vila... Vila Paraíso. Vila Paraíso, macho, e aí... Da avenida Vila. Prometeiro... Prometeiro de jeito algum. Tem até outro cidadão ali, como é que ele vai até passar, né? Tem até outro cidadão ali, como é que ele vai até passar, né? Outro cidadão. Mas ele vai mandar reitar. Inclusive, tem até outro cidadão ali, mas não vai dar pra passar não, porque o caminho tá muito ruim, né? Tá interditado aqui pela nossa filmação. E você também até ia passar pela aqui, tá aqui até a moto, mas não passou, né? Eu ia passar aqui, mas inclusive não tem interditado, tá interditado no caminho. E o que que eu posso fazer? Vou andando aqui dentro, ó. Pessoal, olha. Aqui é a fundida do caminho, ó. Olha a fundida do caminho aqui, ó. Só avala aí e dá pra caber o homem dentro. Tá. Inclusive, você até mostrou a fundida do YouTube, né? Olha, pessoal, olha. Como tá tão fundo. Viu aí, pessoal? Olha. Abia o dentro, ó. Alguém tá me vendo aí, tá? Alguém tá me vendo aí dentro do buraco? Ninguém tá me vendo, cara. Por quê? Tá muito fundo, pessoal. Vamos acudir nossos eleitores, rapaz. Vamos trabalhar em cima da coisa, rapaz. Vamos trabalhar e zerar nosso caminho, rapaz. Mas no fim... É... Inclusive, quando chega eleição, vocês querem nosso voto. Não é assim, não. Voto não se vende. Voto se dá. Agora vamos trabalhar, né, povo? Viu, pessoal? Voto não se vende. Voto se dá. Agora vamos trabalhar, beleza? Isso aqui é o mãe da puta que ele tá dizendo. Por quê? Não tem caminho. Infelizmente, eu ia andar no caminho. Pra mim não cair dentro do buraco. Peguei e parei a moto. E aí, eu vou tirar essa moto como agora? Você parou a moto pra gravar o vídeo, pra mostrar aí, pra negar. Pra louca do mundo. E, graças a Deus, tem a minha amiga do amigo também que tá passando aqui, rapaz. Olha, olha. Sobe não, sobe não. Sobe não, tolou a moto. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. E aí, garoto. Atolou. Já atolou. Atolou, rapaz. Você veriu? Falou que não é mentira. É verdade. É. Nós trabalhamos com a verdade. E o meu amigo Chicão do Piseiro aqui também? E aí, Chicão do Piseiro, você vai falar aí com a negada do YouTube? Ah, tá, beleza. Hein? Pois é, pelo menos não beber um copinho d'água aqui, rapaz. Você vai passar pelo aqui, você passa todos os dias aqui, o caminho aqui é muito péssimo, não é? Rapaz, está horrível, viu? Viu aí? Viu, até demais. Viu aí? E aí, maninho da pitaria? Cara, eu vou beber um pouquinho d'água para me relaxar. Está cuidando aqui do caminho aqui, né? Ajudando a negada? Estamos cuidando. E aí, seu Domingo? E aí, seu Domingo? E aí, você vai falar sobre esse caminho aí? Esse caminho está uma bosta, rapaz. Já falei do jeito que o maninho falou, o caminho aqui na Avenida Paraíso, o caminho está muito ruim. Olha, a palavra do seu Domingo. Um homem que tem sessenta e seis anos, da idade da minha mãe. Ele não mente. Ele precisa trabalhar. Com a saúde que Deus tem para dar para ele, a cada dia que ele trabalha nesse caminho aqui, passa... Olha aqui, seu Domingo. Não é brincadeira, não, rapaz. Olha aqui, pessoal. Inclusive, olha aí. Olha aí, pessoal. É o morador do Sítio Barro. Da Vila Paraíso, beleza? É. Viu aí? Um homem de sessenta e seis anos não brinca. Ele trabalha. Mostra serviço e quem sabe é a geração nova. Nós somos professores. Sessenta e seis, conta quarenta e seis, valeu? É nóis, meu filho. E aí você, quer dizer mais uma palavra, hein, seu Domingo? Rapaz, eu não sei nem mais nem o que eu digo. Rapaz, porque todo dia é esse negócio aí. Bota duas carras de pissarra no começo. Bota no meio. Deixa outro meio sem fazer. Meu amigo, vou trabalhar, papai. Vamos trabalhar aqui na eleição. Vocês querem os nossos votos, né? Então é o seguinte. Vamos cuidar da população que tem voto para vocês. Nós não vamos cobrar nada do que nós votemos. Nós vamos querer trabalho. Valeu, pessoal? Já que nós queremos como agricultura, como trabalho na agricultura, então vocês tem que zelar os nossos caminhos para nós andarmos. E o Francisco Cândido, o que vai falar? E aí, Francisco? Nada que sai de boa mesmo. Só queimando um pacazinho mesmo. Só queimando um pacazinho mesmo. Sim, pai. E você vai passar como? Se eu estar em perdido o caminho que não tem como passar, aí você vai passar como? Isso aí deu bom, viu? Tem que ligar a moto e desatolar com o Diogo. Ah, passou um no reino e empurrar ele também. Vai lá. Empurrar também? Vai empurrar também. Vai daí. Liga a moto aí, rapaz. Para não empurrar. Aí. O Aninho da Vitaria está desatolando nesse momento, é? Vai embora. Vai embora, vai. Vai embora. Ok? Valeu, Aninho da Vitaria. Eu quero, rapaz, eu quero mandar uma lozão para o Thiago do Zito, rapaz. Afinal do Zito, que é gente boa também. Infelizmente isso é só o Branté dele. Rapaz, esse caminho aqui está horrível mesmo, viu, cara? É só o Branté dele. O homem prometeu de botar uns carralhos para pisar para nós. E o Thiago do Zito, rapaz. E você está esperando ele, né, Maninho da Vitaria? Nós voltamos para todo aquele homem, rapaz. Ele tem que ver nosso trabalho que nós voltamos para ele. Então, nesse momento, ele tem que estar ao nosso lado. Aí ele só quer ao nosso lado. Ele só quer ao nosso lado quando está nele e são. E quando não está, nem conhece ninguém. Isso, pessoal. Então vamos trabalhar, meu povo. Vamos trabalhar para Deus abençoar você e sua família e a todos que passam esse caminho. Nós precisamos de um caminho bom. Um caminho para um acesso à nossa mercadoria para a cidade. É verdade. Então, valeu, Maninho da Vitaria. E até o próximo vídeo. Esse caminho aqui, meu filho, está péssimo. Aqui está nota zero. Nota zero. Valeu, Maninho da Vitaria. Meu filho, fechou. Mas, graças a Deus, eu queria que você arreitar esse caminho imediatamente. E no próximo ano, como vocês já prometeram, o asfalto para nós. Um asfalto de qualidade. Do pitanga, do lado da pedra do amor, ao cintura verde. É, ao cintura verde. Olha, eu quero que não seja mentira. Eu quero que seja verdade. Porque nós, há muitos anos, muitos anos que estamos prestando esse caminho. E só promessa, só promessa. Então, a gente chegou de toda a promessa. A gente quer trabalho. Quer um asfalto novo para nós andar. Porque minha moto aí, ó. Foi para cima e nova. Hoje está só um laurel. O carro do caminho é ordinário. É o caminho infeliz. Não, infeliz não. O caminho é assim, tipo, infelizado, né? Infelizado. Isso. Foi. Valeu, seu Domingo. Obrigado. Valeu, seu Domingo. Até o próximo vídeo. E agora é só cuidar. Não é não, hein? Na vitaria. Nós precisamos do caminho de qualidade. Nós não temos... Olha. Para vocês verem. Virem ali. Passar na máquina do Gerasi para baixo. Para cá para cima. Ninguém sabe se é reitor, se não é reitor. Mas o caminho está inacreditável, pessoal. Vamos cuidar da população. Dos eleitores. Que no próximo ano tem eleição. Papai Lula. E vocês vêm atrás de nós. Para conseguir nossos votos. Nós votos. Agora, se tiver trabalho. Se não tiver. Eu sou o primeiro. Eliminar meu título. Valeu? Fiquem todos com Deus. Valeu. 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 Valeu.